Vamos falar sobre as ventilações artificiais. Bom, você pode fazer as ventilações artificiais boca a boca, onde você vai vedar o nariz da vítima e colocar sua boca na boca da vítima e fazer as ventilações, como você pode usar os equipamentos de ventilação artificial. Existe um risco você colocar sua boca na boca da vítima? Existe, existe um risco de você se contaminar ou você contaminar a vítima. As recomendações são que você use equipamentos adequados para fazer a ventilação. Precisamos lembrar que vítima inconsciente, a principal causa de obstrução das vias aéreas é a língua. A língua fica hipotônica, flácida e ela desaba e fecha a passagem de ar. Por isso que na hora de fazer as ventilações artificiais, eu devo estabilizar a cabeça da vítima, segurar o queixo, abrir a boca da vítima e inclinar a cabeça para trás. Esse procedimento de inclinar a cabeça para trás faz com que a língua suba acompanhando a mandíbula. Isso vai favorecer a abertura da via aérea. Bom, nós não estamos falando de uma vítima de trauma, nós estamos falando de uma vítima de emergência clínica. Quais são os equipamentos que nós vamos conhecer aqui? O primeiro equipamento é um equipamento de ventilação artificial, EPI, um equipamento de proteção individual, só meu. Então, se eu tenho um segundo socorrista, ele tem que ter o equipamento dele. Esse aqui é um equipamento meu, esse é um equipamento onde ele tem uma válvula que eu ventilo. De um lado o ar passa para a vítima e do outro lado existe uma válvula anti-refluxo que não passa para o socorrista. Esse equipamento, uma vez usado, ele deve ser jogado fora, está descartado. Como é que usa esse equipamento? Eu coloco ele na boca da vítima, fecho a máscara aqui em cima, vedo o nariz da vítima, vou vedar o canto da boca, vou inclinar a cabeça da vítima e fazer as ventilações artificiais. Então, no exemplo aqui, eu vou fazer duas ventilações. Uma ventilação, duas ventilações. Eu posso soltar ou não a narina. Bom, esse então foi o equipamento EPI, equipamento individual. Uma vez usado na vítima, eu jogo fora. Se vocês estiverem usando no manequim, você pode guardar, não tem nenhum problema. Então, é um equipamento que custo-benefício, ele é bem barato e vale a pena para você ter no seu kit. O segundo equipamento é esse aqui. É uma máscara, ela não é descartável. Você usa e depois você faz a higienização. E ela tem uma válvula, onde eu vou acoplar nessa máscara e eu vou fazer a ventilação. O ar passa para a vítima e na hora que a vítima, se ela for eliminar alguma secreção, o próprio ar, ele sai por aqui. Tá bom? Essa máscara, o interessante dela é que ela pode ser conectada depois na bolsa válvula máscara, no ventilador manual. Bom, como que ela funciona? Eu coloco aqui. Vou colocar em cima do rosto da vítima, onde vai vedar a boca e o nariz. Não vou precisar fechar a narina. E aí a gente fala que faz um C e um E. Eu estabilizo a máscara e a mandíbula. Cuidado para não fechar a boca da vítima. Pinço a máscara com a mandíbula e eu vou inclinar a cabeça da vítima e fazer a ventilação. Vou fazer duas ventilações aqui. Uma, duas. Bom, a nossa terceira opção seria a bolsa válvula máscara ou ventilador manual. Esse equipamento eu posso usar sozinho, fazer as minhas compressões e as minhas ventilações. Naquela relação 30 compressões, duas ventilações. Posso usar essa máscara também sozinho, na relação 30 para 2. Já esse equipamento não. Esse equipamento é um equipamento que ele não é recomendado que eu faça as compressões e depois vá para as ventilações. Por quê? Porque demora um tempo maior para que eu encaixe aqui, incline a cabeça da vítima e venha fazer as ventilações. Esse é um equipamento que ele foi desenvolvido para trabalhar com dois socorristas. É um equipamento que ele tem um local para que a gente possa acoplar o oxigênio e até aquela máscara para poder eu ter 100% de O2. Esses equipamentos, eles vêm com uma própria máscara, mas eu também posso usar, eu posso desencaixar aqui e encaixar essa máscara aqui. Também. A mesma coisa. E eu vou encaixar aqui para vocês observarem. Encaixar aqui. E aí na hora de fazer a ventilação, o ideal é que eu me posicione em posição cefálico. Mesma coisa C e o E. E eu vou inclinar a cabeça da vítima para trás. E aqui também, novamente, eu vou dar o exemplo de duas ventilações. Uma ventilação. Duas ventilações. Não importa qual equipamento você vai usar, todos eles vão ter o mesmo benefício. É claro que cada um vai dar uma fração diferente de FO2. Mas a orientação principal na hora de fazer as ventilações é, quando você vai ventilar, a ventilação deve durar um segundo. O tórax, eu não posso encher o tórax demais. O tórax ameaçou elevar, começou a elevar, deu. Por que isso? Para que não aconteça uma distensão gástrica. Em vez do ar ir para os pulmões, acaba indo para o estômago e essa vítima pode vir a vomitar. Por isso que na hora que eu vou ventilar, a ventilação é lenta. E a mesma coisa na hora de apertar a bolsa.